E aí rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E vamos nessa onda aí galera de carro mod, então tome carro mod galera, porque é o glitch do momento, a sensação que acontece no mundo do GTA, ok? Vou estar mostrando hoje um glitch diferente, sei que muitos aí já sabem, mas para quem não sabe que gosta de curtir um carro mod, tá? E muito mais mod do que mod, exatamente, eu vou estar explicando detalhes por detalhes neste vídeo aqui. Então não pule o vídeo, porque vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Galera, o intuito desse vídeo é mostrar como transferir pinturas internas para outros veículos, sem perder aquele mod que você tem, ok? Se você fez um carro aqui agora, por exemplo, ah, esse branco, né? Esse puro white que eu tenho aqui, mas eu quero colocar uma interna diferente, tá? Então siga o tutorial, tá galera? Porque é muito simples e muito fácil. O único requisito que a gente vai precisar nesse glitch, é o slot mágico, ou seja, o magic slot. Se você ainda não fez o seu, vou deixar um cardzinho passando aqui, é só clicar no card que você será direcionado diretamente, óbvio, para o vídeo, tá? E só uma lembrança, tá galera? Para fazer o slot mágico, você precisa de ter BMX em vagas de carro, ok? Como é que eu faço para pegar isso? No GC2F que eu mostrei como se faz para pegar, tá galera? Depois do hotfix, né? Incendiando o veículo, é o único método que dá para fazer, ok? Então eu vou dar uma parcial aqui dos meus carros full modeds com a interna moded, né galera? Para vocês verem que foi veículos que eu acabei de criar aqui. Então, olha só, tem esse bucania com todo azul mod, muito top com a interna mod, tem esse também, esse manhana no puro black fosco com a interna secret gold, tem esse tale também muito top, preto, perolado, lindo com a interna puro white, tá galera? Tem vários. Agora, para fazer isso, obviamente que você já tem que ter um veículo, tá galera? Com a interna mod, olha só, é, exatamente. Você já precisa ter, tá galera? Peça qualquer amigo, vai lá na comunidade, deixa os comentários aí, quem é que pode trocar com você um carro que tenha pelo menos uma interna, ok? Galera, a gente vai necessitar de ter um outro veículo aqui, pode ser um veículo da Bênis? Eu indico até melhor o veículo da Bênis, para quê? Para a gente estar salvando o veículo depois dele pronto. O glitch é solo, tá galera? Mas como a gente vai estar fazendo com o slot mágico, obviamente que depois que a gente fechar o jogo e retornar, a tunagem do slot mágico estará perdida. Então, a gente precisa de qualquer veículo da Bênis que vai pegar, tá, completamente o mod do veículo que a gente vai estar fazendo. Então, chega de conversa, mas eu queria explicar detalhes para vocês, para que não haja erro nesse glitch. Galera, eu vou ouvir aqui na Legendary, mas vocês podem comprar também veículos da Bênis, tá? Mas eu vou fazer com o Baller, tá? Para vocês verem que não é só o veículo da Bênis que tem a interna que dá para colocar a Moded, tá? Então, é este Baller. São dois modelos, né? Mas eu estou falando deste que é mais barato, tá galera? Ele custa 150 mil dólares, 149, tá? Tem ele normal, que é o valor de 149, tem o blindado que é 374, mas eu vou pegar este mais simples de 149. Vou comprar, escolher uma cor e vou comprar em cima do meu Magic Slot. Exatamente isso, ok? Então, prestem atenção, tá galera, que eu vou armazenar esta compra em cima do meu Magic Slot, tá? Vou dar um pequeno corte, só mesmo para não demorar chegar o veículo, tá galera? É VaptVult e a gente já está de volta, não disse? Então, já acabou de chegar o meu Baller e prestem atenção que esta cor que eu comprei, um azul, ele veio com uma interna já colorida, tá galera? Mas eu vou mostrar, faço questão de mostrar que esta interna vem marcada. Olha só, pintura interna está marcada como prata azulado, então não é moded, ok galera? É muito importante que eu diga isso, porque o veículo vem de fábrica, né? Com absolutamente nada moded, ok? Então vamos começar, porque eu já falei demais, mas é justamente um tutorial para que vocês possam estar fazendo 100% sem erro. Então galera, eu quero fazer este Baller, dando um exemplo, na cor puro white, exatamente. Veja só que eu tenho aqui este veículo que está na puro white, tá galera? E a secundária dele está com o Secret Gold, tá? E o interior também está com puro white, é o Sabre Turbo que já é transformado pela Bênis, ok? Então eu vou mostrar aqui, na verdade eu vou fazer uma mudança, ok? Vamos lá, vou vir em pinturas, vamos vir em metais, PS, volto para o jogo, saio do veículo, tá? E vamos transferir este mod para o nosso Magic Slot, porque este veículo é o nosso Magic Slot. Vamos acelerar, vai pegar completamente o mod daquele veículo, inclusive a interna puro white, ok? Olha aí, pegou tudo, rodas psicodélicas, enfim, pegou todo o mod, tá? Voltamos para dentro da arena e agora o que a gente tem que fazer, galera? A gente volta para o veículo modeado, entramos na oficina e vamos fazer qualquer mudança neste veículo. Para quê? Para estar salvando, tá? Para que dê o carregamento no canto inferior direito, para que o sistema da Rockstar... Olha aí, galera! A cor interna não tem nada marcado, ok? Olha aí! Os meus carros, modéstia à parte, são todos assim, tá, galera? Então, vamos lá! Olha só! Vou fazer uma mudança, tá? Aqui no veículo, ok? Que não tira o mod, obviamente, porque a gente precisa do save, tá, galera? A bolinha laranja carregando no sistema de salvamento da Rockstar, ok? Então, este veículo já está pronto, tá? É o nosso Magic Slot. Agora, eu quero passar a interna, né? A cor interna deste veículo aqui, tá, galera? Que é o Albany Buccaneer, tá? Também um veículo da BINES, exatamente. Então, vamos entrar novamente e vamos fazer todo o processo que precisa ser feito para estar fazendo o merge aí. Então, mais uma vez, vou vir em, vamos lá, em pinturas. Veja aí que não tem nada marcado também, ok? Tudo full mod, tá? Vamos então, vou descer do veículo, vou voltar e vamos fazer o esquema aqui de estar fazendo o merge, ok? Vamos lá. Venho em pinturas, melhor, troca alguma coisa. Venho em pinturas, primária, metais ou clássica ou comando, tanto faz, tá? Dá para fazer. PS, volto para o jogo e vamos entrar no nosso Magic Slot. Olha só. Pô, caverna, mas vai pegar o mod do veículo também. Presta atenção na placa, nas rodas, nas cores, puro white, interna puro white, né? Enfim, vamos acelerar. Vai pegar o mod sim, galera. Mas enquanto a gente não descer do veículo, este veículo não será salvo, tá? O que está predominando aqui é o salvamento do primeiro mod, ou seja, o puro white. Então eu vou deixar a restauração aqui na oficina da arena, tá? Aperto o PS, venho em configurações, rede, tá galera? Vamos desconectar a internet e reconectar e voltar para o jogo. A gente vai ser mandado, obviamente, para o modo história, né? Confirmem o alerta e vou dar uma super, super acelerada para o vídeo não ficar ainda mais longo, tá galera? Já está um pouco grande aí o tutorial, mas é justamente para mostrar. Eu gosto de mostrar tudo nos mínimos detalhes. Não importa se o vídeo vai ficar grande, se vai ficar pequeno. O meu intuito é mostrar para todo mundo como se faz muito bem explicado, ok? Não adianta eu fazer um vídeo correndo e as pessoas não entenderem o motivo, né? O conteúdo do vídeo, ok? Então, chegando aqui e... Tá aí, galera. Olha só que insano. Pegou somente, tá? A interna do veículo. A caverna, mas trocou as rodas. Eu não queria que trocasse as rodas. Exatamente. Porque a roda que está naquele bucania é uma head me up, né? É... Que acabou passando para este baler, né? Enfim, este veículo ainda é o Magic Slot. Mas o importante aqui no momento é a interna, tá galera? É a cor interna que nós conseguimos passar para este veículo, ok? Tá? Para que vocês não se esqueçam, lembre-se disso, galera. Este veículo ainda é o nosso Magic Slot, tá? Por isso que eu disse que teríamos que ter um outro veículo que pegasse uma interna também, como essa Islan Van que eu comprei na Bênis, tá? Mas poderia ser o próprio Baler também, tá? Mas para que isso aconteça, a gente vai entrar na Islan Van e temos que fazer a mudança da Bênis, tá? Olha só. Tomem cuidado quem for fazer com a Islan Van, porque não é a melhoria da Arena. É a melhoria da Bênis, ok galera? Melhoria da Bênis. Então eu vou pagar aqui os quatrocentos e poucos mil, ok? Vou voltar para a garagem e agora sim a gente pode transferir a tunagem, porque como eu disse, este veículo ainda é o Magic Slot. E quando a gente fechar, opa, João Vitor Santos, seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado por inscrever aí na hora da gravação também, né galera? Muito obrigado. O Miguel Boy também, seja bem-vindo e obrigado, tá? Pela preferência aí do nosso canal. Seja bem-vindo. Então galera, como eu disse, quando a gente fechar o jogo, a tunagem deste slot mágico estará completamente perdida. Então eu vou fazer um marriage aqui novamente. Vamos lá, tá? E agora eu vou entrar no veículo para a gente estar salvando tudo que o nosso Magic Slot tem, ok? Transferir aqui para a Islan Van. Vocês podem ver que agora pegou tudo. Quando a gente desce do veículo, aí sim o veículo já está salvo. Por isso que na hora que a gente foi colocar a interna, a gente não pode descer do veículo. Ok galera? Então tá aí, pegou a secundária que já estava com o Secret Gold, né? Puro White na cor, né? E a interna com este azul lindo modded. Tá galera? Muito top, né? E aqui agora é só vocês fazerem a mudança. Por exemplo, as rodas, como eu queria as psicodélicas, como é um carro da Bênis. Então fica fácil da gente vir aqui e colocar qualquer roda da Bênis. Ok galera? Espero que este tutorial tenha tirado muitas dúvidas e espero que você tenha aprendido se você ainda não sabia deste método. Tá galera? É muito tranquilo de se fazer. Olha só, eu acho que eu vou colocar essa estampa que combinou perfeitamente com a interna do meu... Da minha Islan Van completamente móbid. Ok? É só tunar do jeito que vocês quiserem. Tá? E passar essa tunagem para outros veículos que vocês queiram fazer uma interna diferente. Ok? Então galera, olha aí, sem marcar, sem nada marcado na interna, tudo ok, tudo zero a zero, pronto para receber, ou melhor, para passar para outros veículos. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Tá galera? Por favor, a única coisa que eu desejo e espero de vocês, nada mais além do like, é a única coisa, é a forma de agradecimento para mim. O significado desse agradecimento é o like galera, é o like, só o like vai fazer com que o nosso canal continue crescendo graças a vocês. Tá? E agora, só um detalhe, para que a gente não perca de vista o nosso Magic Slot, que é este baler, né? Já que já está salvo, a gente vai abrir o telefone e vamos comprar qualquer veículo em cima deste baler, que é o Magic Slot, para a gente estar identificando. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera! Tamo junto!